Moreninha Moreninha, minha ternas abelê, figurinha brasileira, minha linda feiticeira, gosto tanto de você, no teu olhar de santa, que prende e que me encanta, Vivem dois sóis poentes, constantemente a orar, na tua boca rubra, que é um mistério ainda, mora a saudade infinda, de um raio do luar. Moreninha, gosto tanto de você... Bravo! Bravo! Interessante cena. Certo que um pouco desonrosa fora para cá estudante de medicina. E já no sexto ano. Ah, não valeu-lhe o adagio antigo. O hábito não faz um monte, não é? Temos discurso. Ordem, ordem, ordem. Coisa célebre, Felipe sempre se torna orador depois do jantar. Dá-lhe para fazer epigramas. Naturalmente, bocage quando tomava sua carraspana, descompunha os médicos. Como quiserem, mas a carraspana de hoje me deixa apreciar coisas como o meu amigo Fabrício, que talvez acabe de voltar de alguma visita diplomática, vestido com esmero e alinho, tendo porém a cabeça encapuzada com a velha e vermelha carapuça do Leopoldo, não é? Ô moleque, traga-me café, ainda que seja no vaso que eu coas, porque se não fosse a falta de louças, teu senhor já teria oferecido, não é? Paz, paz, paz. Ah, já, né? Felipe é como o Galen, perderia tudo para não guardar esse leite maior. É, o passado, o passado, eu protesto nunca mais falar na carapuça, nem na cadeira, nem no canapé, nem nas moças do Leopoldo. Estão, no caso. Ei, olha o carraspana. Basta, tratemos de um assunto mais sério. Onde vão passar o dia de Santana? Por quê? Teremos patiscada? Minha avó chama-se Ana e eu estou habilitado para convidá-los a vir passar a véspera e o dia de Santana conosco na famosa ilha de... Eu vou e dois. Augusto? Eu? Eu nem conheço sua avó. Ora, sou seu criado e também não me conheço. Nem eu conheço, Augusto. Não conheço minha avó, mas conheço o neto, né? E demais. Palavra de honra que nenhum de nós tomará o trabalho de ir lá por causa da velha. Augusto, minha avó é a velha mais patusca do Rio de Janeiro. Hein? E quantos anos tem? 60. Está fresquinho ainda. Ora, se um de nós é enfeitiça e se faz amor de Felipe. E ela que talvez tenha seus 200 mil cruzados. Não é assim, Felipe? Olha, se é assim que sua avó se lembrasse de querer casar comigo. Juro que o mais depressa daria o meu. Recebo a voz. Aos cobres da velha do que a qualquer uma de nossas... Toma largura... Deixemos minha avó de lado, tratemos da patuscada. Conto contigo, Augusto? Não. É uma bonita ilha. Que bom pra vocês. Reuniremos uma sociedade pouco numerosa, mas bem escolhida. Estilo que se divirta. Domingo à noite? Baile? Que bom pra vocês. Minhas primas não. Ah, eu não as abençoe. São bonitas. Ah, que me importa. Deixe-me, deixe-me. Vocês sabem, meu fraco, que caia-me logo com ele. Moças, moças. Confesso que dou um cavaco por elas. Mas as moças têm me posto velho. Deixo, Felipe. É porque ele não conhece tuas primas. Ah, e o que seriam se não demonias como todas as outras moças bonitas são? Então, suas primas são gentis, Felipe. É, a mais velha, 17 anos. Cabelos escuros, belos olhos da mesma cor. É pálida? Hein? Então, ela é pálida? A mais nova, um ano a menos. Loira, olhos azuis, faces cor de rosa, seios de alabastro, dentes de... Como se chama? Joaquim. Ah, meus pecados. Vejam só como Augusto já está internecido. Mas, Felipe, tu já me disseste que tinhas uma irmã, não? Sim. Moreninha, 14 anos. Moreninha? Diabo. Tá sabido. Augusto não relaxa, patuscada. Mas, a pálida, a loura, a moreninha. Que interessante ter certo. Que coleção de belos tipos. Primeiro, uma jovem de 17 anos, pálida, romântica e, portanto, sublime. Uma outra, loura, de olhos azuis, faces cor de rosa e não sei mais o que. Enfim, clássica e, por isso, bela. Uma terceira, por último, 14 anos. Moreninha, que, romântica ou clássica, prosaica ou poética, ingênua ou misteriosa, tende, por força, ser interessante, engraçada e travessa. E, por consequência, qualquer uma das três. Ou todas, ao mesmo tempo. Muito capazes de fazer de minha alma peterca, de meu coração pitorra. Está tratado. Não há remédio, Felipe, eu vou visitar sua avó. Sim, sim. É melhor passar os dois dias estudando alegremente ao lado desses três interessantes volumes da grande obra da natureza, do que gastar as horas, por exemplo, ao lado de um célebre vupô, que só ele faz por sua conta e risco, mais citações em cada página do que todos os meirinhos fizeram, fazem ou hão de fazer pelo mundo. Bela consequência. É o raciocínio teu que faria inveja a um caloio. Muito bem raciocinado. Então, conto contigo, Augusto. Tens minha palavra, até porque devo visitar sua avó. Isso dirás tu, né? Mas vocês não repararam como o Fabrício ficou tão amuado e pensativo? Depois que se falou nas tuas primas, Felipe. Disseram-me que ele anda enrabichado por minha prima Joaninha, não é? A pálida? Pois eu já vou me dispor a fazer meu pé de alférez com a loura. E tu, Augusto? Queirás porventura inquestar, minha irmã? É possível. É possível. E de quem gostarás mais? Da pálida? Da loura? Ou da moreninha? Ah, creio que gostarei principalmente de todas. Em lular com a sua mania. Augusto é incorrigível. Não. É romântico. Nenhuma coisa nem outra, Fabrício. É um grandíssimo de um velhaco. Não diz o que sente? Não sente o que diz? Ah, o que quiserem, o que quiserem. Serei incorrigível, romântico ou velhaco? Não digo o que sinto, não sinto o que digo, ou ao mesmo digo o que não sinto. Sou, enfim, mal e perigoso. E vocês, meus caros amigos, inocentes e anjinhos. Todavia eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda pouco mostrei. E até porque, confesso que sou volúvel, inconstante, incapaz de amar três dias um mesmo objeto. Verdade seja que não há nada mais fácil do que me ouvirem um Eu vos amo. Mas a nenhuma pedir que me desse fé, muito pelo contrário. Falo a todas como sou e por consequência de tal São tão vaidosas que se suponham inesquecíveis A culpa certa que não é minha. Eis o que sou. E vocês, meus caros amigos, que blasonais de firmeza de rochedo Vós jurais amor eterno cem vezes por ano Há cem diversas belezas Vós sois tanto ou ainda mais inconstantes do que eu Mas entre nós há sempre uma grande diferença Vós enganais e eu desengano Eu digo a verdade e vós, meus senhores, mentis Ai, o amor A alma que Deus me deu é sensível demais Pra reter por muito tempo uma mesma impressão Sou inconstante, mas sou feliz na minha inconstância Porque apaixonando-me tantas vezes Não chego a amar uma vez só Agora é horror Primeiro era amor, agora é horror Meu Deus, tá muito frio Meu Deus Este sentimento que voto às vezes a dez jovens num só dia Às vezes numa só hora Não é amor, certamente Por minha vida, interessante, senhores Meus pensamentos nunca tem dama Porque sempre tem damas Eu nunca amei Eu não amo ainda E não amarei jamais Aposto que segunda-feira voltarás da rede pra guitarra Loucamente apaixonado por uma de minhas primas Asevero que não Asevero que sim Moreninha Moreninha Tão parceira Como outra não se vê Moreninha Minha ternas abelê Moreninha brasileira Minha linda feiticeira Eu gosto tanto de você No teu sorriso leve